Para você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola, desse para você curtir, como quem gosta de futebol. E a bola está em um jogo para você ligado na Globo, é curtir agora, o que esperamos todos seja um grande jogo de bola. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Foi boa a bola, hein? Reus! Witzel. Faz a bola esticada. Toca a bola na direita. Perdeu a bola. Malin. Boa bola. Não passou tão bem assim. Tentou uma arrancada ali para o campo de ataque. O corte feito. Usou habilidade, tocou, boa bola. Vem na jogada individual. Já abriu lá na direita. Aí a saída foi boa. Chegou a bola lá no meio de campo. Toque de cabeça! E o goleiro pega! Dellingham. Agora, dá-lhe contra-ataque, dá-lhe velocidade. Arrumou, prendeu, segurou. Raza. Arrumou! O Zappi está aí no final do primeiro tempo. O Zappi está aí no final do primeiro tempo, 0 a 0 no placar, sem muitas oportunidades, eu diria sem oportunidades de gol.